Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje nós vamos dar continuidade à aula, à terceira aula, ao qual, na segunda aula, nós falávamos um pouco acerca das peculiaridades que existem no sermão expositivo. E hoje eu queria, de forma muito prática, trazer para você exatamente o que é que o sermão expositivo se propõe a nos ensinar a partir do texto bíblico. Então, para que você possa compreender, é importante que no sermão expositivo... Ex-positivo... Nesse sermão, nós partimos do texto bíblico... Do texto bíblico... Em seguida, nós vamos entender a importância de uma introdução... Que esteja relacionada com o texto, com a ideia do que o texto realmente quer nos dizer. Em terceiro lugar, nós vamos extrair a ICT, que eu já falei na aula anterior, que é a ideia central do texto, onde nós vamos perguntar para o texto o que ele disse, a quem disse, para quem disse lá no passado, onde o verbo vai estar exatamente no passado. O verbo dessa ideia central, a gente vai compreender melhor isso quando eu formular aqui uma frase. O verbo tem que estar no passado. E ali eu falei que a gente vai criar uma frase, no máximo, com 16 palavras. Depois nós vamos ter a tese, em que a tese, o verbo tem que estar no presente para extrairmos a ideia do que o texto falou no passado e o que ele vai falar hoje no momento presente. E aqui nós vamos extrair da frase que vamos construir de 16 palavras, vamos fazer uma síntese para criarmos a nossa tese, uma frase no máximo com 12 palavras. Em seguida, nós vamos, da tese, vamos tirar o título do nosso sermão, depois os tópicos e, por fim, a conclusão. Então, o nosso sermão vai estar estruturado nesta sequência aqui. E para que a gente possa entender melhor, eu vou pegar um texto bíblico, vou ler exatamente com você, para que você possa compreender exatamente o que nós estamos falando. E eu vou escolher aqui, Lucas capítulo 15. Você pode pegar a sua Bíblia aí, agora, onde você estiver na sua casa, no seu escritório. Enfim, gostaria que você pudesse também nos acompanhar na compreensão do que diz o texto que fala aqui do capítulo 15, que é a passagem muito conhecida acerca do filho pródigo ou do filho perdido. E no capítulo 15, vou colocar aqui no quadro para que você possa realmente aí nos acompanhar, Lucas capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 31. Então, de forma prática, nós agora vamos desenvolver o nosso sermão a partir desse texto bíblico aqui, que diz o seguinte, Lucas capítulo 15, verso 22. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçando seus pés, tragam no vilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão mais novo? Ele voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Ora, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedecer as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para que eu pudesse festejar juntamente com meus amigos. Mas quando volta a casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse-lhe o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. E alegra-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então a pergunta que nós fazemos aqui é o seguinte, qual é a ideia central desse texto? Então em primeiro lugar, qual é a ideia central desse texto, da passagem de Lucas capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 31? Nós poderíamos construir assim, uma frase, aquela frase que eu falei para vocês, que tem 16 palavras, poderíamos escrever assim, Incapacitado, incapacitado, de amar, preste atenção que o verbo vai estar no passado, e compreender, compreender o irmão, preste atenção, o irmão do pródigo, está entendendo que eu estou extraindo a ideia central exatamente do que o texto está querendo dizer, ficou, olha o verbo agora no passado, ficou do lado de fora. Mas de fora da onde? De fora da festa. Então, eu venho aqui e concluo, de fora da festa. Veja bem, qual é a ideia central que eu tiro exatamente desse texto? O que ele quis dizer, o que disse lá no passado, quando o autor bíblico escreveu exatamente esta passagem dessa parábola do filho pródigo? Obviamente que ao lermos um texto como este, nós podemos aqui tirar várias ideias centrais do texto. só que essa ideia central que eu estou tirando aqui não se aplica a outro texto. Pelo contrário, só aplica a esse texto, porque é a ideia do que está dizendo esse texto. E eu posso criar, eu vou criar outra ideia central do texto, para você entender que quando você desenvolve essa técnica, você vai aprender a extrair cada vez mais, através de suas posteriores leituras, extrair outras ideias, além daquela que você já construiu. Então, veja bem, incapacitado de amar, e compreendeu o irmão do pródigo, ficou do lado de fora da festa. Então, perceba que o irmão, ele fez questão de não participar exatamente daquilo que o pai estava realmente assim, festejando, comemorando a volta do filho. E quando nós construímos esta ideia, é para dizermos o seguinte, que muitas vezes, olha que eu não cheguei na tese, mas se eu quisesse transportar essa ideia para o momento presente, eu poderia simplesmente dizer que assim como o filho, o irmão do pródigo, ele ficou do lado de fora da festa, muitas vezes nós também ficamos de fora, do lado da vida, daqueles que são festejados por Deus, ou de repente terem voltado exatamente para os braços do Senhor Jesus, ou quem sabe, ter se reconciliado com a igreja. E muitas vezes nós não nos alegramos com a volta, com o retorno dessas pessoas, desses irmãos, desses filhos pródigos que estavam distantes. Então, às vezes nós temos esta mesma atitude do filho pródigo. Então, veja que quando nós construímos uma ideia central do texto, isso nos dá margem para construirmos e desenvolvermos o nosso sermão, a nossa humilha, de uma maneira tão rica, que as pessoas vão começar a compreender que existe uma lógica no nosso discurso. Quando nós construímos exatamente essa ideia central do texto, em que o verbo realmente se encontra no passado. Talvez você diga assim, professor Roberto, construa outra ideia central do texto a partir de Lucas, capítulo 15, versículo 25 a 32, para que eu possa compreender melhor. Sim, eu posso aqui criar outra ideia central do texto. Veja que eu não vou fugir a segunda ideia central do texto, não vou fugir dessa lógica do texto, mas para que você possa realmente compreender como é que funciona. Vamos lá. Ao declarar Presta atenção, ao declarar ao declarar-se isso aqui para você compreender o o único homem certo? O único homem certo está acompanhando aqui comigo? você está com o seu caderno aí anotando? Vá anotando. Vírgula o irmão do pródigo certo? O irmão do pródigo revelou, aí aqui é que vem exatamente o verbo agora no presente, revelou, 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 seus, seus próprios erros. Deus. Então vejam que é possível construirmos várias ideias centrais do texto a partir de única passagem bíblica, a partir de um único capítulo ou de repente às vezes de um único versículo, somos capazes de extrairmos várias ideias do que aquele texto está querendo dizer. Então percebam que aqui na primeira ideia central do texto nós construímos essa ideia de incapacitado de amar e compreender o irmão do pródigo ficou do lado de fora da festa, enquanto que construímos outra ideia central do texto aonde definimos da seguinte forma, ao declarar-se o único homem certo, o irmão do pródigo revelou seus, na verdade aqui são seus próprios erros, seus próprios erros. Então, nesta aula nós vamos ficar por aqui, na próxima eu vou trabalhar melhor agora a tese para que você tenha essa compreensão da importância de extrair do texto a ideia central assim como a tese. Então, forte abraço, gostaria mais uma vez que você pudesse nos ajudar primeiro curtindo, segundo comentando esta aula, este vídeo e em terceiro compartilhando para que outras pessoas também possam serem alcançadas e abençoadas assim como você. Então, forte abraço do seu amigo, do seu irmão, o professor Roberto Silva. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.